Música Como é que surgiu o bichinho da música? Conta-nos lá. Desde muito pequeno, através do meu pai, que o meu pai também tocava, foi-me começando a introduzir esse bichinho, sim. Entretanto fui desenvolvendo, fui gostando cada vez mais. Também entrei muito cedo, neste caso, no Conservatório, aqui em Viseu. E atuar ou estar a tua cara ao lado de nomes como Daniela Mercury, Anselmo Ralf, José Cid, qual é que é a sensação? Obviamente que me sinto completamente lisonjeado por estar neste lote de artistas que são de um nível incrível e para mim é um prazer. Falando em artistas, já atuaste com nomes como Jimmy Pee, já tens uma música com ele. Com que artista é que tu nunca trabalhaste e gostavas mesmo de trabalhar? Hum, essa é boa. Essa foi fechada. Confesso que sou fã da H&B, até porque o estilo acaba por ser parecido e o Eber tem uma voz brutal. E então se calhar aqui em Portugal, e obviamente fui famoso por ser uma referência a nível nacional já desde há muito tempo. E agora para tornar as coisas mais difíceis a nível internacional. A nível internacional, eu sou o maior fã de sempre de John Mayer. E nós andámos a fazer assim uma investigaçãozinha sobre ti, sabemos que estudaste mandarim. E queríamos te fazer um desafio. Uma mensagem aos fãs, nada? Ni hau, o voajau, o João Bota, xie xie, estarem aqui na feira para me ver. Vamos aí. Eu sei que há falhas, a diferença é que eu imendo, porque por ti eu posso, por ti faço, eu não tento. Diz que é difícil, que és difícil e eu entendo. É desafiante ver-te longe e sentir-te perto. Angustiante, ansioso, se eu te tenho um metro. Mas o que é sempre, não tem, se eu te apaixão, não tem certo. Tudo é seu tempo, repito que tu me desexiste. Todo esse tudo que tu me fazes querer, sem ponderar. O que é eterno, ao de passagem, eu sei que é sem pensar. Eu sei que é tudo feeling, adoro todo esse feeling.